A Rede Globo está oficialmente fora das transmissões da Fórmula 1 no Brasil em 2021. Mas isso já não era notícia velha? De certa forma era, porque a emissora tinha anunciado ano passado que não tinha feito acordo com a Fórmula 1 e não iria mais transmitir. Mas aí, depois de todo esse embrólio com a Brasil Motorsports, que tinha comprado os direitos de transmissão e depois não pagou e o contrato foi encerrado, a Rede Globo voltou à jogada, retomou as negociações, porém, na noite de ontem, dia 4 de fevereiro de 2021, informou em nota que não houve acordo e realmente não vai transmitir a categoria em 2021. E agora, como é que fica? Vamos ficar sem Fórmula 1? Informações dão que a Band está negociando com a categoria para tentar assumir essas transmissões. A Band que já vai transmitir a Stock Car, já vai transmitir a Copa Truck, também aí atrás da Fórmula 1. Será a última chance da gente ter realmente Fórmula 1 em TV aberta no Brasil em 2021, se não fechar com a Band, se não tiver acordo com a Band, nós poderemos acompanhar a Fórmula 1 apenas pela Fórmula 1 TV, que provavelmente será lançada no Brasil, as transmissões ao vivo, na Fórmula 1 TV deve ser lançada no Brasil, se não tiver nenhuma emissora transmitindo, ou então por aquele link maroto de alguma transmissão internacional. Vamos esperar, vamos aguardar para ver, tomara aí que a Bandeirantes feche realmente com a Fórmula 1, que a gente continue aí com as transmissões em TV aberta. A Band que já transmitiu Fórmula 1 lá atrás, nos anos 80, inclusive, se eu não me engano, com o Calvão Bueno narrando. Mas vamos esperar, vamos torcer para que não fiquemos sem Fórmula 1 em TV aberta no Brasil em 2021. É isso aí pessoal, muito obrigado. Este foi aí mais um plantão rapidinho para a gente contar aí uma notícia importante. É isso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado, até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho